Um desafio dos dirigentes, de maneira geral, não só os dirigentes do Atlético, é transformar o jogo de futebol num produto atrativo. Transformar o jogo de futebol em um produto que as empresas queiram estar perto, que as televisões queiram transmitir esses jogos, que o torcedor queira estar presente ali fisicamente, mas também pagando para consumir esse serviço mesmo que de longe. E o Atlético faz uma temporada para que o torcedor e todos em volta queiram estar perto do Atlético. Mas eu acho que um fator que vai aproximar cada vez mais, vai ajudar o Atlético, até na construção de novos torcedores, é o fator Fernandinho. Ter o Fernandinho em campo é uma diferença absurda na questão da disputa, na questão de um cara que se sobressai muito tecnicamente em relação a toda a Série A do futebol brasileiro. Independente do contexto, a gente vai ver o Fernandinho como um dos principais jogadores de qualquer jogo que o Atlético for disputar. Não só na Série A, mas na Libertadores também. E a gente vai começar a entender o Fernandinho. O que ele joga muito, eu acho que isso fica muito claro para qualquer um. Mas eu acho que a gente vai começar a entender melhor, e o Atlético vai passar por um processo de se adaptar melhor de um jogador que estava no contexto de um nível de exigência altíssimo. O nível de exigência do Fernandinho no próprio Manchester City, ele era muito alto. Porque o jogo do Guardiola, ele exige muito dos jogadores muita inteligência, muito entendimento, muito comprometimento. E o próprio Guardiola já citou mais de uma vez o Fernandinho, desde que o Fernandinho veio para o Atlético. Ah, o Fernandinho era um cara mágico que podia jogar em todas as posições. Porque é um cara inteligente. Porque é um cara que oferece muito para o jogo. Porque é um cara que, assim, ele não vai desequilibrar dando gol ou fazendo assistência. Sabe? Ele até pode chegar em alguns lances. Ele desequilibrou na hora de botar o companheiro na cara do gol. A bola que ele faz ali para o Vitinho é absurda. Mas é o cara que vai entregar uma fluidez para o jogo. O jogo vai acontecer de maneira mais natural, de maneira mais... Vai acontecer, sabe? E a gente vai ver isso agora, porque a gente vai analisar mais uma grande atuação do Fernandinho, dessa vez contra a equipe do São Paulo. Então vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal, mandar um salve para a melhor casa de apostas de todo o Paraná e todo o Brasil também. KTO. Na KTO você tem os melhores mercados, as melhores odds. Eu fiz minha graninha aí no final de semana. Se você não fez, você está perdendo tempo. Utilizando o código 3 pontos, 3 numeral pontos, você tem direito a 20% de bônus no primeiro depósito. Não perde essa oportunidade, rapaziada. Não perde essa oportunidade. Vamos dar um salve para a nossa querida Evolução Pisos e para a nossa querida United Gym, a melhor academia de Curitiba. Fica pertinho da arena, ali no bairro Água Verde. Vamos começar a analisar a atuação do Fernandinho? Fiquei pequenininho aqui para a gente botar algumas imagens que a gente tem à disposição da transmissão, da ótima transmissão do Furacão Live. Todas as mudanças que aconteceram lá foram bem positivas. E vamos começar aos dois minutos do primeiro tempo. Jogada trabalhada ali com o Canóbio, jogada trabalhada com o Vitor Bueno. E quem chega na área, sabe, não é uma jogada que gera uma finalização perigosa. Essa bola acaba respingando na mão do Felipe Alves. Mas só de ter essa infiltração na área, eu já acho que é um mérito do Fernandinho, sabe, a gente sente desde o jogo contra o Botafogo que o Fernandinho vai ser esse cara de preferir jogar um pouquinho mais pelo lado direito e entrar na área com esse elemento surpresa, atacar a última linha de São Paulo com mais gente. O Atlético está com basicamente cinco jogadores na área. É um mérito muito grande. Então, por enquanto ele vem sendo o volante, mas não duvido em algum momento a gente começar a analisar o Fernandinho como meia, analisar o Fernandinho um cara com mais chegada, mais entrada na área. Eu acho que nisso o Atlético tem absolutamente tudo para ganhar, sabe? Passando a imagem aqui, a gente vai ver o Fernandinho disputando bola no meio campo, ganhando as disputas, sabe, pulando. Olha como o Fernandinho pula, cara. Isso aqui pode parecer bobeira, mas isso aqui é imposição física. Para um jogador da idade do Fernandinho, disputando contra um meio campo jovem pra cacete do São Paulo, e tá ganhando bola assim de maneira soberana, ninguém tá perto aqui do Fernandinho na disputa, mostra como ele tá bem fisicamente, mostra como ele tá inteiro. Fernandinho vai pra quatro jogos seguidos, Botafogo, Flamengo, São Paulo e tudo diante. É um cara que chega muito inteiro e muito comprometido com as nuances do jogo, sabe? Não é o cara que vai pegar a bola e vai, pô, virar a carinha da passe e ficar por isso mesmo. O Fernandinho tá muito comprometido. Em alguns momentos ele dá até alguns moles sem bola, mas a gente vê o Fernandinho sendo importante tanto na fase ofensiva, na fase de construção e na fase defensiva também. Na hora de pressionar, na hora de recuperar uma bola mais rápido. Porque o jogo do Atlético, ele depende muito dos volantes, né? Pra recuperar essa bola e acelerar o mais rápido possível. Aqui a gente vê algo que o Fernandinho vem dominando muito bem. O Fernandinho tem uma leitura de espaços muito acima da média. Ele tem uma leitura de conseguir botar a bola no corredor que eu acho que quase nenhum jogador tem no futebol brasileiro. Aqui o passe que ele bota aqui nesse corredor que se abre entre o Luizão e o volante do São Paulo. Confesso que eu não sei quem é esse cara aqui. Pablo Maia, talvez, sei lá. Pro Vitor Roque explorar esse corredor. É que o Vitor Roque acaba caindo e tudo mais. Mas o passe é ótimo. Bota o Atlético numa condição de finalização. E sempre caindo aqui pelo lado direito. O Fernandinho cair pelo lado é uma tendência que a gente vai ver. É um meio campista, não vai ser um ponta. Mas o lado do campo é onde tem mais espaço. E pra dar um passe desse, o Fernandinho precisa encontrar tanto espaço pra ele dar o passe, mas espaço também pro cara que vai receber essa bola. ele ter tempo ali pra receber, dominar, enfim. Ter alguma atitude mais... mais controlada ali. Aqui a gente vê o Fernandinho recuperando uma bola rápido. Rafinha erra o passe e o Fernandinho já vai lá, toma a bola. O que mostra que é um cara que tá muito atento. Tem uma leitura de jogo muito boa. Sabe? E ele já domina e ele já bota a bola no pé mais longe do marcador. porque se esse marcador ele vier pressionar o Fernandinho, o Fernandinho ele consegue proteger melhor a bola. Sabe? Então a gente já mostrou lances que ele se antecipa, lances que ele entra na área, lances que ele cria, lances que ele desarma, rebate ali, né? A gente vai ver novamente agora o Fernandinho que caía muito pelo lado direito ajudando na construção pelo lado esquerdo. O Abner consegue explorar as costas do Marcos Guilherme pro Fernandinho seguir com a bola, progredir com a bola. Então é um cara que sempre vai estar bem posicionado pra quebrar essa pressão do time adversário. Pra que a pressão do time adversário não consiga influenciar no jogo do Atlético. Sabe? Por isso que eu falo. O Atlético ficar insistindo em bola longa a todo momento é um desperdício tendo um cara como o Dinho, sabe? O Dinho é um cara que pode fazer uma transição mais qualificada por baixo. Fazer que essa bola chegue no ataque do Atlético da melhor maneira possível. Novamente ele caindo aqui pelo lado botando o Canóbio pra correr na profundidade. Lance muito interessante. Como o Atlético ele busca construir pelo lado. Sabe? Não é algo só do Fernandinho. Até pensando na saída de bola tentando fugir do centro que é uma zona mais congestionada. Fernandinho tá aqui do meu lado pra quem não viu ainda. Fernandinho quebrando bola por dentro explorando quem tá na entrelinha nesse caso o Vitor Bueno. Vitor Bueno e Terence são dois caras que se comportam muito bem na entrelinha e esse passe pressionado esse passe mais agudo Fernandinho ele tem condição de dar de botar o companheiro numa situação melhor numa situação de finalização numa situação de dar assistência. Então assim um sobe pra marcar e gera espaço Fernandinho aproveita esse espaço muito bem. Aqui Fernandinho cercado por quatro ele consegue sair da pressão dar o passe pra trás pro Thiago Helena e usa a ferramenta de dar o passe pra trás pra alguns vários torcedores dar um passe pra trás é quase inaceitável mas a gente tem que levar em consideração que em alguns momentos tranquiliza o jogo faz o jogo refletir de maneira melhor dar dois passeios pra trás pra girar o jogo e ter mais espaço pra progressão e é isso quatro pessoas aqui e o Fernandinho ele consegue controlar o jogo a gente passou muito tempo sentindo falta de um ritmista desde a saída do Bruno Guimarães né e o Fernandinho ele vem assumindo essa posição até melhor que o Bruno em alguns sentidos novamente aquele passe que a gente viu no começo o passe no corredor o Fernandinho ele consegue botar a bola é entre marcadores mas no pé do jogador do Atlético e o Fernandinho mais próximo da área o Fernandinho agindo como meia em alguns momentos a gente jogou com Eric de volante Fernandinho e Vitor Bueno como meia botando o jogador do Atlético numa condição de jornalização dentro da área ou na condição de dar uma assistência e tudo passe pra frente tudo jogo vertical do Fernandinho isso a gente precisa destacar essa bola acaba não entrando mas se entrasse ia levar um perigo danado se eu não me engano foi logo depois do gol anulado Canobre fazendo movimento certinho aqui de amplitude o Fernandinho novamente como um meia chegando pra botar o companheiro numa condição privilegiada numa condição mais avançada aqui ele explorando as costas da pressão então os defensores vão pegar a bola vão ser pressionados e o espaço que gera na pressão do adversário o Fernandinho sabe aproveitar muito bem e tem espaço pra progredir com a bola a gente vai ver um lance de progressão do Fernandinho também muito bonito aqui mais uma vez uma bola longa do Fernandinho tentando encontrar a infiltração do Vitor Bueno é um cara do jogo curto é o cara do jogo longo é o cara do jogo controlado mas do jogo mais arriscado vai se aproximar pra gerar vantagem de superioridade numérica mas também sabe botar os companheiros em uma boa jogada individual muito diferente sabe e acabar os lances que eu separei aqui os prints eu peguei dois lances bem dois lances específicos que eu queria mostrar pra vocês dois lances bem legais assim mostrando a capacidade de construir do Fernandinho 15 minutos do primeiro tempo bola do segundo tempo bola na defesa do Atlético vou até me mudar de lugar aqui pra gente ver o lance da melhor maneira possível Fernandinho vai tabelar ali e vai começar a construção da jogada Fernandinho impressionado aqui tá que volante que o Atlético tem que conseguir fazer isso olha cara olha os detalhes mano olha os detalhes antes da bola chegar nele olha como o corpo tá posicionado ele não precisa dominar olhar pro lado olhar pro outro é uma reação muito rápida e ao passo pra frente ao passo progredindo ao passo numa força boa sabe dá o passe e já taca as costas do marcador aproveita o espaço que tem o Canob dá uma devolução Canob outro que fez uma grande partida e olha como o Fernandinho já evoluiu o Fernandinho tava na entrada da nossa área olha como o Fernandinho já evoluiu bota o companheiro numa condição de cruzar a bola vamos vou eu quero encerrar o lance aqui vamos ver o lance de novo mano olha isso tô me enrolando porque quero ver até onde o Fernandinho foi o Fernandinho faz um área-área o Fernandinho faz um box-to-box o Vitor Bueno faz uma movimentação muito inteligente ele era um meio e ataca o lado mas a movimentação inteligente do Vitor Bueno só é possível graças ao Fernando entende aí quando a gente fala de potencializar o companheiro é isso o Canop vai bem no lance o Vitor Bueno vai bem no lance a gente progride sabe então assim muito diferente essa jogada eu fiquei encantado e obviamente vocês já imaginam com a outra jogada que eu queria mostrar pra vocês Fernandinho com todo espaço do mundo tem a ultrapassagem ali do Kelvin ele não opta pela jogada mais fácil ele faz o drible e cara como um verdadeiro meia esse jogador aqui que acho que era o Igor Gomes estava dando condição ao Vitinho bota o Vitinho na cara do gol literalmente ele coloca o Vitinho na cara do gol assim o Vitinho ele acaba perdendo o lance mas a construção do Fernandinho foi incrível foi incrível então assim é a gente já viu o Fernandinho na bola longa a gente viu o Fernandinho botando o companheiro na cara do gol a gente viu o Fernandinho na transição a gente viu o Fernandinho indo pros lados gerar vantagem ou buscar espaço a gente viu o Fernandinho explorando o espaço nas costas da primeira linha de pressão adversária óbvio que o Fernandinho ele ainda pode melhorar em alguns pontos principalmente sem a bola mas até aqui é um cara que qualifica muito o jogo do Atlético com a bola é um cara que qualifica todas as fases do jogo e eu lembro de alguns prints dos torcedores dos estudiantes falando porra o Atlético contratou o Fernandinho olha que a gente vai enfrentar assim eu confesso que nem eu imaginava um impacto tão positivo do Fernandinho sabia botar bunda no chão quando botou contra o Flamengo correr e catimbar mas o Fernandinho que sabe criar também como é o impacto que o Fernandinho ele vem tendo agora joga muito 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 Obrigado.